Que acusação é essa? Me chamar de Lázaro, de Maria Mole? Tá maluca? Aqui! Chegou agora, já tá com a serena, você tá na janela. A vontade que eu tenho de ver se é que, dentro da tua goiola abaixo, pegar lá pra trás, assim, ó. Peraí, peraí, peraí. Só não faço isso que vai dizer que é agressão. Eu acho que eu posso ajudar nisso aí, viu, Tereza? Eu sou vigia, né, dona Jo? E lá a gente trabalha com investigação. Ô, Carolzinha, você, por acaso, tem alguma prova? Não tenho provas, mas tenho convicção. E desde quando convicção é motivo pra você acusar alguém? Dona Jo, você vai me desculpar, mas nos filmes, os culpados são sempre quem a gente menos desconfia. Além do mais, eu tenho um informante anônimo, que nem adianta me perguntar, ó. Que é sigilo jornalístico. Dona Jo, dona Jo! Se arrumei a comoda da senhora, deixei a cama toda limpinha, fiz o imposto de renda, calculei assíduo, descalculado, 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 descalculadora, quer que eu dê uma retoque na tua maquiagem? Cortar ponta dupla? Que que a senhora... Chega, Zélio. Eu não te pedi nada. Não. Tá maluco? Você tá elétrico. Eu, elétrico? Por que isso, dona Jo? Eu sempre fui assim, eu nasci assim. Para, garoto! Para, merda! É? Agora tudo faz sentido. A hiperatividade do Zélio deve ser excesso de açúcar. Eu retiro a minha acusação na dona Jo e coloco no Zélio. O Zélio roubou as Marias moles! O que eu peço! Fui eu! Foi você o quê, criatura? Fui eu que pintei o saco do Leão do Méer. Quê? É. Você? Fui eu. Essa é uma tradição milenar que passou pro meu tataravô. Meu tataravô começou a pintar o saco dele. Aí pintava e passou pro meu tataravô. Meu bisavô também pintava. Eu comecei a pintar o saco dele. Eu alizava, eu pintava pra fazer massagem. E agora eu sou pintador de saco. É isso. É pra poder trair turista pro Méer. Ai, Zélio, eu tenho certeza que esse Leão do Méer aí não tem tanto tempo assim não, tá? E a Maria Molle? Fala da Maria Molle. Eu confesso. Eu confesso. Gente, nós temos que chamar um pastor. Porque é muita entidade. Esse aqui é o homem recebendo. É, gente. O que que tá vendo? O homem de Cristo tem poder. No dia que aconteceu o roubo, eu tava lá, né? Eu falei pra vocês que eu fui só fazer um pips. Na verdade, eu fui dar um crocs. Eu fiquei com o celular muito tempo vendo um jogo e... Acabei ficando tempo demais dentro do banheiro. Talvez nada disso tivesse acontecido. Se eu tivesse saído antes, ninguém ia ter roubado a Maria Molle. Então, se vocês quiserem, vocês podem me acusar. Agora eu preciso ir no banheiro que essa conversa me dê um desarranjo aqui. Vai embora, mijão. Vai embora. Você não tinha uma marca? Tá bom. Já que ele sai, eu vou vir pra cá. Eu vou falar um negócio. Se quiser, pode até me prender porque eu mereço. Eu vou confessar. Eu deixei ele tomando conta, descarregando o carro sozinho. Eu comi tudo quanto foi doces. Maria Molle, peru de velho, cocô de rato. Mas quem roubou foi a Jéssica. Eu falo mesmo. Agora que eu não tô entendendo mais nada. Ok, gente. Eu confesso. Fui eu que roubei. Na verdade, foi a minha abstinência. Eu tava já ouvindo vozes. Eu tava delirando. Eu tava tremendo. Mas eu ia devolver. Só que Zélio comeu tudo. Meu pai. Onde foi que eu errei na educação dessa criatura? Eu não tô entendendo. Foi Jéssica que roubou a Maria Molle. Mas foi Zélio que comeu? Mas eu já resolvi tudo. Eu liguei pro meu ex-namorado e ele tá mandando um carregamento de Maria Molle. E como é que você arrumou esse dinheiro, Jéssica? Ai, meu pai do céu. Vai aprontar mais ainda. Não. Não. Eu, na verdade, eu arrumei um job no pet shop. E... Na verdade, eu só aceito esse job pra salvar as criancinhas e fazer uma caridade. E... Eu só tenho que... O quê? Eu... Fara, Jéssica. Você vai fazer o quê? Eu só vou ter que me vestir de pinche. Agora eu não posso nem dar 10 tapas na cara dela por causa de quê? Porque tá fazendo a caridade. Tá ajudando as crianças. Aí eu não tenho como dar na cara dela. A minha filhinha fez uma coisa linda que eu não tô nem te reconhecendo, amor, da minha vida. Ai, gente, nem eu tô me reconhecendo. Agora, é... Eu tenho uma ideia. De repente, né, já que eu me redimi, eu poderia sair na capa do seu jornal. Tipo assim, vilã redimida. Ai, desculpa, Jéssica, mas eu já tenho o furo perfeito pra primeira capa do meu jornal. Exclusivo. Descoberta o pintor do saco do leão do Ney. Eu sou eu. Sou eu. Gente, só um minutinho, ó. Qual é a mensagem que esse programa tá querendo passar? Que o mal não compensa, mas que o bem também não compensa? Eu fazendo uma coisa ótima aqui nesse episódio e não mereço um final feliz? Vamos deixar a inveja de lado e vamos aceitar a ascensão dos outros. Jéssica, sonho que se sonha com os olhos abertos se torna realidade. Eu não sei se a frase é muito bem essa, mas eu quero dedicar a todo mundo que curte um saco do leão do Mey. Vai lá, dá uma alisada naquele saco que ele merece. Isso é pra vocês! Isso é pra vocês! Tchau! Tchau!